E aí já me mandaram cantar, oh e oh ai já me mandaram cantar Se o que há de servir não me posso falar, oh e oh ai não me posso cantar Mas aí que sou doio não tem nada de saber, oh e oh ai não tem nada de saber Andar com um pé no ar, outro no chão a bater, oh e oh ai eu sou do chão a bater Andar lá para adiante que eu atrás de ti não vou, oh e oh ai que eu atrás de ti não vou Não me pede o coração a amar quem me deixou, oh e oh ai eu sou do chão a bater Oh e oh ai eu sou doio não tem nada de saber, oh e oh ai não tem nada de saber Andar com um pé no ar, outro no chão a bater, oh e oh ai eu sou do chão a bater Andar com um pé no ar, outro no chão a bater, oh e oh ai eu sou do chão a bater Oh oh ai eu sou do chão a bater, oh e oh ai eu sou do chão a bater, oh e oh ai eu sou do chão a bater Olha o ar, o chão do fim Olha o ar, o chão do chão do fim